A dupla futura só existe, trabalhando a resfriar calçou o Moçáquio, o Moçáquio tem de um serviço. Não pega sua bola, já é dupla paulista. Ele ouve. Jack, Moçáquio, bola fora, não pra cima do Moçáquio. Não, Jack, Moçáquio, o Moçáquio, o Moçáquio, o Moçáquio, a São Paulo, a Santa Paula. Não precisa, não se acompanha ao vivo. Jack, Moçáquio, o Moçáquio. No Moçáquio, não pega o PCT, o PCT e o PCT e o PSA. Mas fica a fome bastante, ele, Giac, não fome, forçou demais com a dupla paulista desse primeiro sete, mais forte, ele não passa o gol, tá bom? Na frente a dupla paulista, ele é, e a dupla de São Paulo vai ser uma da dupla mais forte, ele, Giac, ponto, ponto para São Paulo, 4-9, Alexandre, a paulista, Giac no sete, mais sete, mais sete, mais sete, para a fase 0-4, para a fase a descida, para começar na segunda sete, mais sete, para a torre, para a forte, Giac, seguindo o serviço, ele, mais sete, Alexandre, Bacate é стрcips, Michelac, toda a forte, ele, mais sete, ido, mais sete! Bacrussák, de São Paulo, Bacrussák, baltruuto Bacatch, Alexandre, vou ficar a mate a dupla paulista, 1-4, menos assim! Cтив online, maspi no centro, o Se você atirar aqui, é além de tudo e... Por fora, só em um projeto que esteja feliz. Ele, mas sabe, 4% é decisão. Se três, mas sabe, forçam mais uma vez as grandes bebês de mesa Se você acompanhar ao vivo, do CT, do CB, bem só, mas sabe, saindo do serviço, bate o saque, Alexandre, Jack, Heller, não foi legal, Alexandre, bate o saque. Jack, Passac, bola fora, só 2x0 do jogo. E numa situação confortável mesmo, Passac, bola fora. Passac, que bela jogada, para ter tranquilidade e para o terceiro. Acaba São Paulo, veja, se vai com 7, 11, 4x0. Passac, Alexandre, Passac, Heller, para fora. É o 7 do serviço, qual é o 7? Passac, pega, pega, vai na passagem, vai pro site, vai pro serviço. Ele, a dupla de São Paulo é ele. Já aqui, a dupla da vazeira, a vazeira dos 15, como as 5x7. Vai, claro, assim, vai ter 5x7. O Paulista é 11, 4x0. Maçade aí, mas o furba tinha definitivo. Jaque, Maçade, sensacional. Maçade, três seis, três pontos. Jaque forçou, Eduardo Augusto, bora São Paulo, de quarto a São Paulo, da frente, que eu sei, não pode ser, não cesia, eu sei, não vai, mas eu não sei isso, Forço pela Silva. Não, pode ser um favor. E aí jogado, eu sou um bom. Aí a vitória. Messa decisão, que é a primeira que você acopou hoje, Forço pela Silva, É de 9, no saque, o Alexandre, no ponto da conquista, acabou, 3x7x0, 11x4, 11x7, 11x7, a dupla já tem desistida, Cláudio no saque, vence, Alex Silva e Alexandre alfou na primeira decisão. Se você acompanhar este sábado, o campeonato.